Dia 13 no Marujo, a estreia da nova Comey Amix ao lado da RFM Billion Isso é uma loucura, precisamos falar amanhã, a turma já conhece, já sabe como é o modelo E o time seleto de DJs que tem RFM e que a nova Comey Amix também vai proporcionar pra você, né pai? Vamos aí, já já tem o meu! Vamos chegar aí! Um abraço a sua da família Rosane na área, vamos curtir o Caciôma! Olá, você já viu o meu! Vamos lá, vamos lá, sai! Vem! Vamos aí! Chega, meu Sussu! Chega! Vem! Toma, sai! Vamos lá, viram! Cadê a prima de perdão? Aí! Vai, sei! E vamos seguindo o clima! Com o quê? Júnior HD, a qualidade faz a diferença! Vamos, vem! 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 E aí! Amiúdo! Vem! Vamos, vem! Vamos, vem! Ei, 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 ei! Vem! Já, já tem o meu! E aí, eu vou chegar no meu chapéu, não ligou lá, o quê? E aí, jura Chega, minha sussu, chega I don't know what to do, I just can't explain All I know is that we shouldn't be upon I'm in love with you This is taking me through I'm in love with you I'm in love with you I don't know, I am in love with you I don't know, I am in love with you I can't live without you I confess, yeah Baby, say yes I don't know I don't know I don't know I don't know I confess, yeah Oh, oh Hey, dude Baby, say yes Hey I just can't explain It's lonely Explosiva Timebreak FM Explosiva Timebreak FM Explosiva Timebreak FM Tempo 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 E ele chegou Cheira no pó Galera na internet Com vivo Já já que o meu saço Aí não tem mais nada, acabou Ok E a turma chegou E só mais doido E aí Eu quero O meu mais E chama Canal Júnior HBSC É referência Reggae Paranense E se eu for Já continuou Bala para descer É meu Comer aqui Comer aqui A turma já chegou Já já me sumiu A turma é todo Alô Júnior Júnior campeona Pode Ele já entrou Vem Ele já entrou Ele já entrou Ele já entrou Cheira no pó Ele já entrou Calma Ale A tránsita A tránsita Vamos lá O que é Lá no dedinho O som Eu quero esse carregado Fica aqui ó, não tô louca aí, fica aqui baixo Às vezes eu nem quero Às vezes eu nem quero Já já deu mil Já já deu mil Tudo o gestor de segurança particular Tem que falar contigo até o músico Vai, Zipa Explosiva I-Rest A-R-I-F-M Vip, Lion O-L-O-M-I-S-O A-B-E-T-I-Y Vem, vai, vai Vai, um Pelotus de Snow Vai, Zipa Explosiva Canal Júnior HTSZ é referência no reggae paranense Júnior HTSZ é o seu certo do Pio XIX Como é que é a questão? Júnior HTSZ é o seu certo do Pio XIX Júnior HTSZ é o seu certo do Pio XIX Júnior HTSZ é o seu certo do Pio XIX Desculpe o Pio XIX Võ pra Rum, võ pra R vou pra Cachão Vai! Queチャ15 V Worker Passar na pundam de 2 Aqui, olha Vai, Nuno O quê? Vem me assista O quê? Vem me assista Vem com o chão DJ Todo mundo quer Agora tem um cheiro O que é a área? O leão Vamos suí O Matheus O que é a área? E ela diz que eu vou Vem com o chão Vem, vem, vem Vem, vem O Matheus já já tem um milho Mais doze milho A prova pra ele é de mim Agora Ele é de mim Vem, vem, vem Não matter what I'm gonna say Vem, vem 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 Até me desconcentrou Mais um Exclusiva I Red Oito Será que não vai descer aqui? Daqui a pouquinho vai ter que descer Eu vou pra ali Não é possível que ele vai ficar aqui Cheirando mil graus Outra parada Eu por enquanto Levanto na vibe Que eu sei como é que é Um dia eu já fiquei vivo Vamos lá Júnior HD Primeiro Zabrônico com o DJ Engamador Loido Coisa tua Vem, você quer Vem, você quer Zazato e o mil Esse cara é muito doido Esse cara é muito doido Caldeu aí Goladinho consigo Esse cara é muito doido O som mais completo do reggae Um mil graus Alucinador Engraziador Chegou 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 Cadê o bicicleta? Cadê o bicicleta? Chegou Vivo Atenção Pacos Muita força de vidas Santa Bárbara Nas aquelas ruas Esse cara é o fruto Só deixando a cadeia Alcustou na cara da sogra Aqui na força Vira-se em volta Que oferece Vira-se em volta Foi Pegando a pijama de quem quer Bonito Funciono Vira-se em volta Vira-se em volta Vira-se em volta E a tua-tua Vira-se em volta Vira-se em volta Vira-se em volta Com segurança Linha 50 Linha 50 Tu não quer? Tu não quer reformatismo, Sérgio? Na porta tem um mil! Vamo aí! Atenção! Música 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 Alô! Atenção! Alô, Rapi Júnior! Vamo lá, Vamo lá, segura! Música 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 Nossa! Meu bem, já que? Meu bem, já que? Bota tua raiva, bota tua raiva Bota tua raiva O que? There is a girl Some way you're waiting for Bota tua raiva Segura, segura, segura Ei! Em minha filha O nome dele é o seu filho A noção A noção A moça do pai A moça do pai O milho perda O milho perda O milho perda O pai de mão A moça do pai Exclusiva In my sleep I teach on each night A moça do pai Ei! Vamos ver as crianças E siga a pai Da paz Vamos ver as crianças A moça do pai Bola do froid Um abraço grande ao Fábio na Rádio Alastaca da Fênix Olha a área! Aê essa, mano O instante vai já aí Atenção para mim, fala com o instante Atenção para mim, fala com o instante A moça do paine Exclusiva Atenção para mim, fala com o instante Atenção para mim, fala com o instante Atenção para mim, fala com o instante A moça do paine Exclusiva O mundo tem que trabalhar A moça do paine A moça do paine E aí galera, curtiu o primeiro tempo da sequência aqui.